Aí o Grosditch, lançamento no meio, perigo era a chance do gol da Iugoslávia, gol da Iugoslávia Milosovic, um lindo gol de Milosovic, atacante do Saragossa da Espanha, esse ataque é terrível, Miatovic, Milosovic e Petkovic A bola enfiada no meio, olha só a categoria do Milosovic no toque, ele viu o André adiantado, tocou por cobertura, ela suavemente foi pro gol Aos 7h30 do primeiro tempo, um pra Iugoslávia, por todos os ângulos pra você acompanhar O time Iugoslávia que talvez...